Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Ó, essa da volta tá criando o meu amor. Tá criando o meu amor. Esse... I want it that way... Ó, viu, 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 a mãozinha tem que descer, moleque. Tá parando a mãozinha aqui, a mãozinha... Tá embaixo, moleque, sensualizar total. Cala a boca. Cala a boca. E aí, aqui, essa bota aqui, ó, a parte tá bem dele. Vá, vamos fazer junto. Um, dois, três, e... Caralho, tá ruim pra caralho. Tá ruim? É que tu tá muito fluido, assim, Hugo. E o grito tá mais postura, essa cala. Ó, beleza. Menos minhoca. É, menos minhoca, eu acho. Um, dois, três, e... Ah, tu tá gay, cara. Tu tá... Vai ser um... Bizarro. Vai praticando, praticando. Cara, o menino tá... Não é que tá igualzinho. Os pais não tem nada. Bota aí essa mão direita aqui. Como é que é? Bota pra cá, assim. Ó, peraí. Ó. Peraí. Tô certo. Sabe qual é? Teu braço não tá reto quando tu para, teu braço tá meio assim, ó. Tipo, pá! Tipo, ó. Tipo, ó. Assim, é. Ó, aqui a posição tá certa. Aí. 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 Desliza, desliza! Vamos no escuridão! Vai de novo! Agora está melhor! Vamos lá de novo! Um, dois, três e... Fogou! Um, dois, três e... Está bem melhor agora! É Marlão! É Marlão! É Marlão! É Marlão! Esse passo tem aquele do... aqui assim, tem que ficar... Qual é que é? Como é que é? Tudo bom? Faz aí, faz aí. É assim ó, passa a dança de salão. Vamos dar aqui... Faz outro, faz outro. Porra! Tô com sono pra carregar. Não, Felipe, faz outro passo, cara. Ah tá, outro passo. É, que eu já filmo todo o espaço que tu sabe, depois a gente vê qual que fica melhor. Pô, mas aí tem passo tipo de break assim... Isso aí é um erro, isso daí não é difícil de fazer não. Não é difícil, mas tipo... Não sei se tem muito sentido no outro. Tem cara, claro que tem. É? Esse daí é um, e esse daí eu acho que... Deixa eu passar. Bota um moto aí e deixa eu passar. Oh! Eu acho muito tranquilo. Cara, pra trás eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo fazer pra frente. É só treinar. Pra frente, eu já sei fazer pra frente. Eu vou fazer pra frente. É só treinar. Vai se fuder. Esse daqui também vai ser difícil. Cara, pra frente. Faça pra frente aí. Ah, será que isso mesmo? Isso não é fácil não, cara. Ah? Isso não é fácil não. Faz pra frente. Então, pronto, cara. Vai ser esse daí, ó. Sabe o que dá pra fazer? Eu fazer o pra frente. Tu fazer o pra trás. E a gente se cruzar assim. Ah, talvez esse passinho aqui é assim, ó. Não sei se ele quer. Aqui é? Passa pra ele, ó. Ô, Bill. Passa do XFoot Boys pra ele. Pros dois, aliás. Ó, isso daí já vai entrar. A gente já decidiu que vai rolar essa porra aí, ó. Não, acaba de falar. Passa aí, Bill. Rapazinho, eu tenho um, dois, três. Rati, 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 rati. Rati, 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 rati. Eu tô burro. Aí. Fala, vamos passear pra ele. Vamos passear? Não fala, 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 fala. Vai ver, moleque. A cara dele fica completamente alucinado. Fala aí. Olha só. Ah, Samaria, dá atenção. São cinco passos. Tá? O deles, o principal, é o mais complicadinho. Mas o Pablo já pegou e o tio também. Tá quase lá. Tá quase lá. Vai tomando teu cu, ó, seu arrombado. Eu já sei fazer essa porra. Ó, olha só, ó. Pera aí, repete aí. É Two Passive Boys. Repete aí, repete aí. Não, ponte você. Não tá mal. Não precisa cantar, cara. Olha, olha, olha. Assim, ó. Tum. Tum. Repete a mãozinha aí. Tá, então, olha só. Você começa com essa mão aqui. Bem devagar, bem devagar. Começa com essa mão aqui. Não é pra você citar, cara. A ideia não é essa. Vamos lá aprender. Olha, pronto. Gira aqui, tá? E termina aqui atrás. Quando você fez esse giro, quando você terminou esse giro, pá! Tipo, se você tivesse querendo pegar a mão de uma mulher aqui. Tá? Só que a mulher foi embora. Você também tem que ir embora. É um filósofo. É um filósofo. Enquanto isso, essa mão esquerda vai descer. Tá? E aí, eu vou ficar direito. Vem assim, ó. Mas vem varrendo, ó. Olha lá. Vem mais inclinadão. Sabe, ó. E pra ultrapassar, boa. Pode, pode ultrapassar. É bem inverso de coisa, isso, cara. Calma, ali que eu faço a flecha. Ó. Se você conseguir dominar esse, a gente tranquilo. Quer pintar? Ah. Vai te falar. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Tadinho, moleque. Moleque, a gente chama ele de saco. De escrotal, cara. São sacos. Urrugado, cara. O cara mexeu tudo. Policiais tem, ó. O cara fazia, ó. É mesmo. Um bom de meia mesmo. Foi assim que você...